Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência em mais um Boas Novas no ar. Eu vou bem rápido na nossa Central de Semeadores com o Ronaldo. Ronaldo, quais são as novidades aí da Central de Semeadores? André, as novidades é o pessoal do Brasil todo ligando, participando com a gente. O José Paulo da Silva de Bahia, do nordeste do nosso querido Brasil. E também aqui eu marquei, aqui do Rio de Janeiro, indo já para a Costa Verde, aqui para o sul do Rio, o Cosme de Itaguaí, assistindo a Boas Novas ali no canal 19. E já está aqui, ansioso aqui. Cadê o nosso canal digital? Pois é, né? Então vamos semear e orando, né, André? Não, tem que orar, sabe? Intercedendo pelo milagre. E assim, e é difícil às vezes até falar isso, mas a gente tem que pedir de fato a oração de todos os telespectadores. O que acontece, né? Muitas cidades ou estados começam a ter o desligamento da TV analógica. E os canais são inúmeros da Rede Boas Novas. Talvez tenhamos situações, não vou dizer que esse é o caso de Itaguaí, mas tenhamos situações que um canal analógico vai desligar e vai demorar um tempo para a gente voltar no ar com um canal digital. A não ser que Deus faça um grande milagre, levante semeadores nessa região que possam, né, fazer com que a gente ajude a gente a pagar tudo. Porque, imagine você, esse ano, tudo que a gente tem de canal, temos que trocar todos os equipamentos. E os equipamentos mais caros quase de uma televisão, de uma rede de televisão, Ronaldo, são transmissores, justamente o equipamento que é necessário para a digitalização. Então, imagina, a Boas Novas tem mais de, hoje, 90 canais através de parceiros e próprios. Um transmissor barato é meio milhão, mas quando a gente fala de capitais que nem Rio de Janeiro, São Paulo é quase dois. Então, você, 90 canais, só Deus a causa, né? Verdade. E toda essa questão do calendário estabelecido pela Anatel, né, André? É verdade. A gente está totalmente debaixo da legislação, a Boas Novas é uma TV 100% legalizada. Então, a gente depende desse calendário. Então, por isso, acaba tendo que dar prioridades, né? Que foi o caso aqui do Rio de Janeiro, caso de São Paulo também. Então, temos que acompanhar aí esse calendário também. Mas, olha, tem que falar para ele levantar semeadores em Itaguaí. Verdade. Tem também semeadores na Bahia, não é? Também no interior da Bahia, na Bahia, para poder custear isso, porque a Boas Novas é feita pelo povo de Deus. É verdade. É uma história de milagres, né? Verdade. O milagre está no ar, o nosso lema aí desses 24 anos. Então, pessoal, vamos semear, vamos orando, vamos semeando. Participe, liga para a gente, manda um zap, manda um e-mail. Estou aqui aguardando o seu contato. E vai ser uma alegria aqui falar aqui de você, que está se tornando um semeador da Boas Novas, tá bom? Obrigado, Ronaldo. Todos os semeadores, eu vou para um rápido intervalo na volta, vou falar com o cantor Rafael Aguiar. Ele trouxe o violão dele. A gente vai fazer uma música ao vivo maravilhosa. Você não pode perder, eu volto já já. Eu recebo o Rafael Aguiar, ele é cantor, está aqui do meu lado, meu amigo. Obrigado pela sua presença. Primeira vez aqui no Boas Novas, primeira vez que a gente conversa aqui, tem outros programas aqui. Verdade, já gravei todo o show. Não vai crer nos outros mais, depois de passar desse aqui é melhor, rapaz. Só faltava o André, faltava o André. Meu irmão, a tua vida dá uma novela, não dá, Rafael? Dá. Eu estava, enfim, lendo algumas coisas, eu imagino. Ateu, tocava na noite, pagodeiro. Verdade, é. Pagodeiro, ateu da noite. Meu irmão, eu vou te falar, Deus é Deus demais, né? Pode crer. Como é que foi o início da sua vida musical? Você nasceu em família já musical, tocava ou foi despretenciosamente? Eu acho que o único músico que tem na família sou eu. Uau. É dizer, eu acho que o único. Eu acho, não tenho certeza. De, como falam, reza lenda. Reza lenda. Reza lenda que meu avô, do avô, do avô, do avô, tocava sei lá o quê, alguma coisa. Mas, enfim, eu comecei a tocar cedo, cara. Eu comecei a tocar com... Eu comecei a fazer aula de violão com oito anos de idade. Depois eu semei de ser jogador de futebol como todo mundo. Sempre. Sempre. Aí depois eu falei, não, não quero isso não. Depois que você é astronauta. Até fazer astronauta é a primeira, né? É a primeira, por domingo. Aí eu semei de ser jogador de futebol. Depois eu falei, não quero isso não. Aí comecei a tocar com 14, 15 anos. E aí fui embora, tocando, tocando. Aí parti pra noite, toquei com várias bandas, vários cantores, enfim. Do meio secular, conhecido, viajei bastante. Até pessoal conhecer muito. Eu toquei com grupos morenos, toquei quase dois anos com eles. Toquei com uma banda que foi muito conhecida, que foi chamada Banda Brasil. Eu gravei, fora os projetos que eu gravei com o Ricardo Feghali do Roupa Nova. Ai, cara, mas muita coisa. Cláudia Teles, que é uma cantora das antigas que o pessoal é. Quase 75 anos de carreira, né? Tipo Matusa, né? Foi muito rápido então, porque tu tá novo, mas já fez muita coisa. Tô com 34. E hoje eu... Quase minha idade, eu tô com 33. Hoje eu brinco que eu faço... As barbas entregam aqui, a sabedoria. Por isso que eu tirei a barba pra demirar aqui hoje, pra parecer que eu tô mais novo. Mas assim, eu até brinco, eu falo, o que eu menos faço é cantar. A pessoa fala, eu falei, cara, eu tenho mil atividades e contribuo de forma, posso chamar que voluntária a... De tudo que você fez musical, claro que nesse momento eu não vou fazer acepção de... Sim, sim. De ritmo. O que que mais mexe com você, que você mais gosta? Tocou pagode, tocou música popular, tocou tudo. Hoje é o som que eu faço, não se discute, que é essa praia. Eu falo sempre do MPB gospel, que é essa onda do quarteto, essa onda do violão de... Que é maravilhoso. É, essa onda do violão de nylon e tal. É o Jorge Versilo gospel. A gente pensa que não, mas é uma sonoridade diferente. Faz um sonzinho só pra gente, daqui a pouco eu vou mostrar o clipe, tem um videoclipe, tem vários clipes, eu acho, na internet também, no YouTube, pra o pessoal conhecer, do Pela Fé. Mas não toca o Pela Fé agora, não. Toca alguma coisa que exemplifica isso, André. Mas é um pedesístico. É isso aqui que eu gosto. Isso aqui. Tem essa onda mais, né? Quem é que faz MPB, enfim, no segmento cristão? Quem é? Eu não conheço, que é uma coisa até interessante. Não, tem uma galera que faz. O João Alexandre. O João Alexandre, ele é de fato, ele é o nome. Mas fora ele, assim, não é muito difundido, não sei. É, que tem essa textura de usar violão de nylon. Luiz Arcante gravou um disco assim, acho que foi muito pontual ali. E às vezes também não é uma sonoridade, acho que letra também é muito poético, né? É, a estrutura eu falo que é... Não é só porque você tirou o violão de aço e colocou o violão de nylon. Na verdade, muda toda a estrutura, né? Muda a estrutura harmônica, a estrutura melódica. E aí vai embora. A letra acaba caindo meio que pra um outro caminho. E eu falo que dentro da igreja a gente acaba usando aquela linguagem do evangeliquês mesmo, né? Usando as palavras chequinar, nardo, não sei o quê. Indo nessa praia da MPB já entra um outro caminho, né? Tu é lindo, né? Aí tu escuta assim, pô, isso é uma música de repente pra uma mulher, alguma coisa assim, você fala assim, pô, é? Aí depois você fala, ih, não, cara, não. Se fosse no MPB+, o nosso evangeliquês mesmo ia ser... Quer ver? Deixa eu ver uma coisa muito MPB+. Tu és magnífico, exaltado, glorificado nas nuvens. É bem poético, é? Maravilhoso. Deixa eu mostrar pro pessoal um pouquinho do clipe da música Pela Fé. Dá uma olhada. Combati o bom combate E guardei a minha fé O meu alvo sim é Cristo Consumador da minha fé Como eu sou mais que vencedor Não consigo viver sem o teu favor Eu sei que posso confiar É preciso ter fé 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 Para provisão Fé Para salvação Fé Para compreender o tempo do Senhor Fé Para o teu milagre Fé Para ver a glória Fé Para ver o impossível acontecer Fé Para provisão Fé Para salvação Fé Para compreender o tempo do Senhor Fé Para o teu milagre Fé Para ver a glória Fé Para ver o impossível acontecer Cara, cingada violenta Eu vi a produção É uma produção com metais Com cordas e tudo Claro que Eu tenho uma pergunta como músico Você é um grande músico Instrumentista Então, meu Deus A gente viu agora Você acha que Às vezes Porque um cantor Quando ele vai fazer composições Ou um CD e tudo Ele já pensa No 360 É Como é que eu vou entregar isso no show Ou numa apresentação Sim E às vezes ele fala Eu não consigo ter metais E cordas E gente Então Às vezes ele simplifica a produção Para poder ser fácil de reprodução no evento Só que empobrece bastante a música É Porque assim Se você fosse fazer Essa sonoridade Numa apresentação Vai É uma estreita cabeça É Para levar todo mundo não dá Não dá Não tem como Mas eu levo Mas eu levo com BG Eu vou cantar em algumas igrejas Porque eu só falo assim Eu até brinco Gente, fica tranquilo É que eu não estou sozinho Não Eu brinco assim Tem uns caras aqui que estão comigo Não estão Mas não brinco Eu coloquei eles aqui Dentro do computador Aqui Aí eu toco muito com BG Sampleado Eu, um bateria, um baixista E tudo ali Aí você escuta Aí você escuta Você escuta os metais Os vocais Enfim Tudo que não está ao vivo Você não vai escutar ao vivo De músico ao vivo Você vai ouvir O meu CD, por exemplo E eu, quando canto músicas de outro CD De outros cantores Perdão Eu também tenho BGs prontos De outras canções Aí a pessoa fala assim Tem eventos que eu faço Só eu e o batera Violão, voz e batera Mas com tudo Esse aqui, ó Amor Maior Do Rafael Tem Todos tem essa pegada de música Então Um MPB swingado Aqui tem 10 músicas Mas quanto canta também De outros cantores Você bota nesse arranjo? Ah, sempre Tudo cai aqui Faz um pouquinho de alguma coisa De alguém Deixa eu ver Deixa eu ver Quer ver? Bota a arpa cristã Dá tudo aí É isso aqui, ó Maior é o que está em nós Bem maior Do que o que está no mundo Bem maior É o que está em nós Do que o que está no mundo Tudo que Jesus conquistou É direito nosso É nossa herança Todas as bênçãos de Deus pra nós Tomamos posse É nossa herança Toda vida, todo poder Tudo que Deus tem Tudo que Deus tem para dar Sensacional. Isso é muito brasileiro, né? É muito nosso, né? Brasil, é Brasil. Às vezes, quando a gente ouve o sonho, não tem um lance meio big band, de chords e tudo, mas com esse swing, é brasileiro. Isso é uma música muito brasileira, né? Brasil, cara, Brasil. E com todo o teu background também musical, até o anterior, é muito enraizado em música brasileira, não é? Com essa roupa nova. É muito brasileiro, é muito típico do Brasil. Tudo isso, né? Porque, assim, alguns eu acompanhei, alguns gravamos juntos. Então, assim, sempre foi muito estruturado nessa parte da música popular brasileira em geral, né? Então, eu falo, música popular brasileira é tudo. Não, mas eu digo aquela que a gente enxerga como música popular brasileira. É igual quando eu falo assim, pô, o funk carioca. O funk, todo mundo pensa sempre no funk carioca, não no funk americano, né? Aquela coisa, né? É, exatamente, não pensa na raiz e tal. É igual a mim, eu sempre enxergo essa estrutura bem MPBzista. Eu falo que é sempre isso. No álvaro do título, eu briguei com ele e falo assim, pô, Rafa, samba sou funk, samba sou pop, samba sou MPB. Ele fala assim, cara, o que que é? O álvaro não envelhece, né? A voz do cara não é mesmo assim. O álvaro do projeto que ele participou. Bem legal, tá chegando aí. Ah, legal então. Tem que voltar aqui vocês então juntos pra gente fazer isso. Deixa eu pôr rápido o break. Na volta a gente vai cantar mais. Quero que eu me fale como foi teu encontro com Jesus, como é que foi essa transição. A gente volta já já, não sai daí. Eu quero mostrar pra vocês um vídeo que o Rafael fez com o Davizinho, filho dele de quatro anos. É peixinho já, né? Filho de peixe, peixinho é... Ele já gosta de cantar alguma coisa, né? Ele tem muito ritmo, é um amorato. Ele escuta, ele canta afinado, cara. Ele tem um negócio que é afinado. Vamos ver se é afinado mesmo? Vamos dar uma olhada aí no vídeo. Filho, herança do Senhor Amigo, eu quero ser o seu amigo Caminho, eu vou te ensinar por onde andar Meu Deus Será o seu Deus A quem devemos adorar A quem devemos adorar Eu quero ser o seu enrich behavioral No final, no final... E... Dá a mãozinha, né? De tenor Tipo... Só ele é uma scholarship E no final ele é um amigo zuê Em casa pra fitô hàng Fiz um pocket show lá na livraria Maranata, aí foi mó barato. E vida de criança é mó barato. Filho é bom de marca. Ele é grudadão contigo? E gosta de violão? Gosta, não, ele mesmo pega os instrumentos lá em casa e tal. Aí tem um quarto de empregado lá, eu fiz um escritório e tal, e deixo meus instrumentos, deixo tudo lá. Aí você aparece na sala lá, um violão, um cavaquinho, ele pega sozinho, fica lá. Vamos fazer um sozinho aqui. Pega o ukulele, ele leva para a sala e fica sozinho, é marradão, tranquilo. Você não é de família cristã? Não nasci em família cristã? Não, não nasci em família cristã, eu posso dizer que é. Foi o primeiro a me converter na família. Minha esposa, minha esposa já, quando eu a conheci, ela já era de fato da igreja, eu estava começando a caminhar na igreja. Como é que foi essa aproximação, o encontro com Jesus? Eu comecei a frequentar uma igreja lá em Bangu na época, e eu lembro que minha mãe falou assim, não, vai lá, tem um rapaz que canta muito legal, porra, parece o Edmota e tal. Meu padrinho de casamento hoje, o Nani, já gravou algumas vezes com vocês aqui também, o Nani Costa. Fui lá, eu falei, porra, maneiro. Foi a música então? É, aí eu fui lá, eu falei, porra, maneiro. Tipo Edmota? Maneiro, é. É, ele tem essa música, pela fé, me entende. É, ele tem isso, meio... É, essa é a linguagem mais. Aí ele pegou, eu fui lá, eu falei, porra, maneiro. Aí vi, foi um com o outro, o outro. Cara, é que a Bíblia fala isso, né? Que a palavra de Deus, ela não volta vazia, e é real. Aí eu comecei a ouvir, ouvir, ouvir. Eu lembro da pregação que me tocou. Eu não lembro se foi a pregação que, de fato, eu me converti. Mas foi a pregação que fala a respeito do paralítico que desceu o telhado. O telhado. E aí eu lembro, eu falei, porra, paralítico descer do telhado? Mas não tinha uma porta? Por que levar ele pela porta? Ele pensava, não, mas estava muito cheio e tal. E aquilo era um propósito e tal. Aí eu comecei a me interessar por aquilo. Olha só, cara. Até o dia que, aí entrou. A palavra de Deus é assim, né? Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Uma das coisas, pra mim, uma das passagens mais lindas, claro que isso já fala um pouco da caminhada do justo, uma vez que estamos justificados, mas eu acho que isso é o processo também da semeadura, né? Da palavra no coração, que a vereda do justo é como a aurora da manhã, que vai luz, tornando luz, 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 até virar dia perfeito, né? Que nem o sol vai amanhecendo, vai amanhecendo devagarzinho, Deus vai fazendo negócio. Mas olha que interessante. A música foi o que te fez se aproximar do Evangelho e tudo. Foi, foi. Verdade. Tu lembra que música ele cantou ou não? Não lembro, não lembro. Eu não lembro, não. Mas é assim, porque eu fui a alguns cultos. Ah, beleza. Eu comecei a partir de alguns cultos. Mas tu já tinha alguma proximidade com música cristã, Evangelho? Não, zero. Nada, eu não sabia de nada. Zero, zero. Até porque a tua onda de música era muito tão diferente. É, zero. E isso, enfim, não se tinha tanta diversidade musical, talvez, como tem hoje na música. Zero. Aí eu lembro que eu ganhei um CD do Toque no Altar. O Toque no Altar, aquele ao vivo dele lá. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Aí ali começou a me arrebentar. Ali foi um... E o Marcos Vinícius, da comunidade de Pilópolis. O Rafa foi de porra. E o Marcos são meus amigos. Que legal. Vamos almoçar, tá? Vamos almoçar e tal. Que legal. O Marcos me deu um CD e um DVD deles. Aí ali que acabou comigo de verdade. Acabou no... Minimidíssimo. Cara, aí eu comecei a ouvir aquelas músicas. Eu chorava dentro do carro dirigindo. Eu chorava. Que negócio é esse? Toço doido. Toço doido, cara. E hoje tu faz o pessoal rir de alegria com o ritmo e tudo. Vamos fazer mais uma aqui, Rafael? Desse aqui é o de qual você quer. Fica à vontade. É, pode ser. A escolha é sua. Não se preocupe. É, deixa eu ver aqui. Tudo bem, a gente pode cantar, tá bom? Pela Fela já tocamos. Eu vou cantar a música... É uma coisa que tu gosta. Não precisa ser de fim, não. Eu vou tocar Move As Tuas Águas. É, porque a música aqui é um clipe que tá vindo agora. Legal. Que a gente gravou. Também gravei lá em Nova York. O clipe. É, esse aqui foi maravilhoso. Dá pra perceber que é um pouquinho diferente o fundo. Morda as tuas águas ao meu favor Rei do universo Você chegou e me chamou Teu filho amado Quando oro e agradeço ao meu Senhor O chão estremece Quando clamo e entro na sala do Pai Ele me aquece Senhor me aquece Com Teu fogo Senhor me cobre Com Teu sangue Senhor me envolve Com Tua glória Senhor, Tu és Rei Senhor, Tu és Rei Até o fim Move as Tuas águas ao meu favor Rei do universo Você chegou e me chamou De filho amado Morda as Tuas águas ao meu favor Rei do universo Você chegou e me chamou De filho amado Composição tua, Rafael? Também A maioria vê aquilo ser de composições também A distribuição desse CD pra quem quiser Tem muitas lojas ou você não tem essa distribuição? Físico só aqui com a gente Beleza Na verdade ele tá pela Universal Pela Universal Music É disponível nas plataformas digitais todas Spotify, Deezer iTunes Quem tá assistindo então E tem canal de Youtube pra ver teus vídeos Tem muita coisa lá de cliques Rafaela Guiá no Youtube Instagram Rafaela Guiá.oficial Facebook Rafaela Guiá Tá na mão de todo mundo então Obrigado Um abraço pro Davizão Pra família toda Foi um prazer te receber aqui Espero que você volte só aqui agora E não nos outros programas Tá bom? Muito obrigado Você pode entrar no site, Rafael A gente colocou os contatos embaixo Pra você interagir E conhecer um pouco mais sobre ele Deus te abençoe, amigão Muito obrigado pela sua audiência Deus te abençoe E até o próximo Boas Novas no ar Tchau, tchau 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 Tchau, tchau